Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Daiane, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar, é mais sobre um alerta, né, na verdade, porque eu quase caí num golpe hoje, gente. Quase caí num golpe, foi pra um trisco, assim. Eu vim alertar vocês pra vocês não caírem num golpe desse, porque eu achei poucas informações na internet. E vim aqui mostrar pra vocês como eles fazem esse tipo de golpe. No meu caso, foi de empregos. Eu tava ali no Instagram, né, e aí apareceu uma divulgação do nada pra mim. Eu tava de empregos, de pessoas on-office, para trabalhar pra eles, ganhando 300 reais por dia. Aí eu entrei em contato, né, e eu falei, nossa, opa, eu vou ver essas informações. Fui lá, entrei, né, no link pra saber, pra direcionar pra onde ia, né, entrei no link e foi direto pro WhatsApp. E lá tinha uma foto do perfil, tudo certinho, tinha a foto da pessoa, de uma mulher ainda, inclusive, tudo certinho, bonitinho. E eu só falei oi. Falei oi, aí ela já veio entrando em contato comigo, falando as mesmas coisas que eu vi no site, se eu queria trabalhar em on-office. Ela falou assim, ah, você tem Telegram? Eu falei, sim. Ela falou, ah, vou te mandar um link onde você vai ser direcionado por lá, e lá você vai ter todas as informações. Eu falei, opa, beleza. Ah, gente, eu vou passar uma maquiagem aqui rapidinho, não sei nem me maquiar, mas é rapidinho. A pessoa já falou, olha, você vai falar com a Daniele lá, ela vai te explicar tudo. Eu, beleza, entrei lá, fui direcionada pro Telegram, e lá a Daniele falou as mesmas coisas que a menina me falou pelo WhatsApp. Ela falou todas as mesmas coisas. Falou se eu queria trabalhar em on-office, falou que se eu tinha tempo de duas a três horas pra trabalhar, ganhando de 300 a 500 reais. Eu fiz isso pra trabalhar três horas. Aí ela falou as informações, tudo certinho, do que eu ia fazer. E aí falou assim, ah, você tem que se inscrever nesse site, onde lá a gente vai te ensinar todo o passo a passo pra você começar a trabalhar. Aí eles me mandaram uma foto do site, e passando todo o passo a passo pra me fazer, se inscrever o nome, botar 100, não sei o que, não sei o que lá. E aí falava que quando eu terminasse de se inscrever, era pra mim confirmar com eles que aí eles já iriam passar todo o passo a passo. Eu fiquei, nossa, achei muito estranho, cara. Peguei essa foto, entrei na internet, né, pra saber. Gente, passei errado, já passei o blush. Meu Deus, não é pra mim ter passado o corretivo primeiro, mas tudo bem, só o corretivo depois. Meu Deus, tá vermelho demais. Calma aí. Peguei essa imagem do site que eles me mandaram e printei pra ver se eu achava algumas informações na internet e não achei nada. Nada, 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 nada correspondente a isso, tá? E aí eu fiquei assim, cara, eu não vou achar nada, literalmente. Aí eu achei um vídeo de uma mulher que falou que acabou entrando num golpe sobre esses anúncios de trabalhar 3 horas por dia ganhando 300 reais. Gente, eu falei, meu Deus, quase caí num golpe, entrei lá pra saber como foi. E outra, gente, eu pedi informações pra empresa. Eu falei, ah, do que vocês trabalham, como é o nome da empresa. Nisso que eles me deram o nome da empresa, porque o nome da empresa era Inded Mal. Vocês têm noção? Eu falei, Inded, Inded Mal. Eu fiquei pensando, falei, nossa, esse Inded é conhecido. Pesquisei e vi que o Inded, gente, é uma plataforma de vagas de emprego que é gratuitamente. Lá é uma plataforma bem segura. Eu também tenho um cadastro lá nessa plataforma. E ela é segura. E aí eu vi o pessoal no reclame aqui falando sobre Inded Mal e falando que era golpe porque eles falavam que trabalhava com a Amazon. Literalmente eles falavam que Inded Mal foi contratada pela Amazon. Vocês acreditam nisso? E lá no Google tá dizendo que a Amazon não contratou nenhuma Inded Mal. Era literalmente um golpe. Mas aí eu quis ir mais a fundo, né? Pesquisar e vi da menina que ela caiu nos dois golpes. Infelizmente ela caiu da amiga dela. Deu o link pra ela e tal, né? Amiga, gente. Amiga. E falou que recebeu o dinheiro. Deu o nome do cara do WhatsApp, né? Do responsável pra ela. E aí, gente, ela se inscreveu. A amiga disse que teve um retorno muito bom. Ela se inscreveu nesse site. Que é o mesmo site que mandaram pra mim. E nesse site, gente, é simplesmente assim. Você se cadastra. Lá você ganha 100 reais de bônus. E lá tem umas tarefinhas pra você fazer, né? Literalmente, né? Sempre tem umas tarefinhas. É só o básico do básico aqui que eu tô me maquiando. Pronto. E aí, gente. Lá ela viu que lá tem umas tarefinhas. Que essas tarefinhas são basicamente assim. Lá tinha um jogo custando 209 reais. Que ela tinha que comprar. Tipo, ela tinha que tirar dinheiro dela. E pagar no jogo pra ela ganhar os bônus. Entendeu? Enfim, como ela já tinha 100 reais de bônus. Por ter feito o cadastro do site. Ela tinha que reembolsar 109. Então, é isso que ela fez. Colocou 109. E aí, ela conseguiu. Que era a comissão dela, né? Por ela ter feito isso. E aí, ela gostou demais. Ela viu que teve retorno. Teve outra tarefinha. Parece que de um celular. Custando mil reais. E aí, ela tinha que iterar, né? O dinheiro que ela tinha. Que ela tinha que colocar lá na plataforma. Pra comprar esse celular, né? Que tava lá vendendo. Pra ela ganhar o reembolso, né? Enfim, gente. É muito bizarro esse negócio. Acabou virando uma bola de neve, sabe? Ela comprou esse celular de mil. Ela ganhou mais dois mil. E aí, a plataforma deu outra coisa pra ela comprar. Que era um valor de três mil. Aí, ela foi e colocou. Aí, era um outro valor de quatro mil, cinco mil. Aí, foi um valor que foi muito alto, parece, pra ela. E aí, ela não conseguia pegar mais o dinheiro. Entrava em contato com a pessoa no WhatsApp. A pessoa do WhatsApp falava pra ela comprar. Pra abrir várias abas, né? Pra ela conseguir tirar o dinheiro. Enfim, aí que ela percebeu que caiu num golpe. Não tem como o que fazer, né? Quando cai num golpe desse, você demora pra denunciar, né? Você tem que denunciar no dia. E olha lá se você vai conseguir recuperar esse dinheiro. Infelizmente, é muito difícil. Eu vi vários comentários de gente que perdeu 61 mil. 70 mil. 20 mil. Gente, é uma loucura você colocar seu dinheiro achando que você vai ganhar mais. Não tem cabimento com isso. Literalmente, as pessoas acabam caindo. É muito frustrante isso. Infelizmente, eu vou deixar meu alerta aqui pra vocês não caírem num golpe desse. Espero que ajude muitas pessoas com esse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. E tchau, tchau!